Hoje na história! Em 10 de setembro de 2008, o grande colisor de Adnos do CERN, descrito como o maior experimento científico da história, foi inaugurado em Genebra, na Suíça. Ele começou a ser construído em 1998 com a colaboração de mais de 100 países, e consiste em um túnel de 27 km de circunferência, bem como a 175 metros abaixo do nível do solo na fronteira franco-suíça. E teve um custo de aproximadamente 7,5 bilhões de euros em 2010. Do inglês Large Hadron Collider, o LHC, da Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, é o maior acelerador de partículas e o de maior energia existente no mundo. Seu principal objetivo é obter dados sobre colisões de feixes de partículas, tanto de prótons a uma energia de 7 teraeletrovolts por partícula, ou núcleos de chumbo a energia de 574 teraeletrovolts por núcleo. Algumas pessoas acreditam que este equipamento pode provocar uma catástrofe de dimensões globais, como a formação de um buraco negro que acabaria por destruir a Terra. Outros acusam o CERN de não ter realizado os estudos de impacto ambiental necessários. Apesar das alegações catastróficas, físicos teóricos de notável reputação, como Stephen Hawking e Lisa Handel, afirmaram que tais teorias são absurdas, e que as experiências foram meticulosamente estudadas e revisadas e estão sob controle. Depois de trilhões de análises de colisões observadas na última década no LHC, os pesquisadores do CERN divulgaram, em março de 2021, um resultado completamente novo. Evidências do mais recente experimento representaram uma quebra no modelo padrão de física de partículas, e poderá abrir um caminho para uma nova era da física. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD.